Fala pessoal, Cleiton Wagner na área trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Cleiton com 2N oficial, tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com 2N oficial Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos, vamos juntos Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Joramicea, esse Cross Fox 2005 é o ano do carro 1.6 é a motorização do carro, pra vocês que tem interesse esse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton, mostra Cross Fox, olha lá família, acabamos de encontrar no Ferão E já estamos mostrando primeira mão pra vocês, 2005 é o ano, 1.6 motorização Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor Olha lá família, pra vocês que tem interesse esse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton, cadê os Cross Fox do Ferão? Olha lá pessoal, acabamos de encontrar e já estamos por aqui viu, representando pra vocês Mas o principal é agora Cleiton, é a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? 20.500 reais Isso mesmo, 20.500 reais Você leva pra casa esse Cross Fox 2005, 1.6 de motorização Eu vou deixar o contato, caso é de interesse, fala que vem pelo canal É o 991281325, se interessou, é só chamar o homem Família, tem uma observação aqui viu, pra vocês aí que tem um carrinho de menor valor O homem também faz troca, se interessou, é só chamar o homem Tamo junto, olha lá pessoal que bacana Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Jana Bezerra, esse Renault Clio 2008 é o ano do carro, 1.0 é a motorização do carro Pra vocês aí que tem interesse esse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton mostra Renault Clio Olha lá família, acabamos de encontrar no Ferão E já estamos mostrando, primeira mão pra vocês 2008 é o ano, 1.0 motorização Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal, se liga no interior desse carro Muito show de bola As bancadas em couro O carro tá bem conservado viu família Pra vocês aí que tem interesse esse tipo de carro, vem pedindo no canal Acabamos de encontrar no Ferão Mas o principal é agora É a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? 16.500 reais Você leva pra casa Esse Renault Clio 2008 1.0 de motorização Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse Fala aqui, vem pelo canal Ô irmão, qual o contato? Pro pessoal de casa ligar pro senhor Olha lá família, é o 9... 9868 0202 Se interessou pra esse tipo de carro É só chamar o homem Tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Jona Bezerra Esse Siena 2013 é o ano do carro 1.0 é a motorização do carro Pra vocês aí que tem interesse esse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton, mostra Siena no Ferão Mostra carro espaçoso Mostra carro família Olha lá pessoal Acabamos de encontrar no Ferão E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês 2013 é o ano 1.0 motorização Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Se liga no interior desse carro 105 mil É o KM do carro, viu? O carro tá muito conservado pelo ano Pra vocês aí que tem interesse esse tipo de carro Acabamos de encontrar no Ferão Mas o principal é agora É a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? 30 mil reais família Isso mesmo 30 mil reais Você leva pra casa Esse Siena 2013 1.0 Completo de tudo Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que vê pelo canal É o 9 8500 5550 Família Se interessou pra esse tipo de carro É só chamar o homem Tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Janabiserra Essa Fiat Strada 2016 é o ano do carro 1.4 É a motorização do carro Pra vocês aí que tem interesse esse tipo de carro Vem pedindo no canal Clayton Mostra a Fiat Strada Cabine Dupla Olha lá família Acabamos de encontrar no Ferão E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês 2016 é o ano 1.4 Motorização Essa já é aquela de três portas Né, Simão? Três portas família Pra vocês aí que estejam à procura de um carro Utilitário Um carro família Acabamos de encontrar no Ferão Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Se liga no interior desse carro 125 mil É o KM do carro Viu? Pra vocês aí Que vem em busca desse tipo de carro no canal Acabamos de encontrar no Ferão Mas o principal é agora Clayton É a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Ô irmão Qual o valor do carro? 68 mil Você leva pra casa Essa Fiat Strada 2016 1.4 Completa de tudo Eu vou deixar o contato Casas de interesse Fala que vê pelo canal É o 9 7 9 12 36 5 5 Família Se interessou pra esse carro É só chamar o homem Tamo junto Olha lá pessoal Que bacana Acabamos de encontrar aqui no Ferão do Jornal Bezerra Esse Costa Classic 2000 é o ano do carro 1.0 É a motorização do carro Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Clayton Mostra Costa Classic Olha lá família Acabamos de encontrar no Ferão E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês 2000 é o ano 1.0 motorização Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Se liga no interior desse carro Pra vocês aí que tem interesse Pediu no canal A gente encontrou Mas o principal é agora Clayton Eu quero saber do preço Olha lá família 8.500 reais Você leva pra casa Esse Costa Classic Ano 2000 Família Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Olha lá Se liga no contato do homem É o 9 8553 9378 Se interessou É só chamar o homem 8.500 Você leva pra casa Esse Costa Classic Ano 2000 Tamo junto Olha lá família Olha lá família Que satisfação Acabamos de encontrar aqui Mais inscritas do canal Com nossa amiguinha aqui Nossa amiga Adriana Do Poço Lá de Lajedo Lá do Poço Lá de Lajedo Lá de Lajedo Lá de Lajedo Lá de Lajedo Família, acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês. 95 é o ano, 1.8 motorização. O IPVA 2022 já está pago, viu família? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, acabamos de encontrar no feirão. Mas o principal é agora, é a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? 6 mil reais, família. Isso mesmo, 6 mil reais, você leva pra casa esse logos, 1.8 95. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal. É o 98885001, família. Se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto, pessoal, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra, essa Brasília. 79 é o ano do carro, 1.600 é a motorização do carro. Pra vocês aí que vêm no canal, em busca de relíquia, família. Acabamos de encontrar no feirão. 79 é o ano, 1.600 é a motorização. O carro tá muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Olha lá, família, eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, pessoal, que coisa linda. Muito show de bola. Mas a pergunta que não quer calar, Cleitão, qual o valor do carro? Família, a pedida é 11 mil. Bota preço nesse carro, fala que vem pelo canal e tamo junto. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem por nós. Ô, irmão, liga o contato pro pessoal de casa ligar. É o 988-3-7956, família. Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto! Olha lá, família. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra, esse ômega topado, família. O carro é topado, viu? É um ômega 93 GLS 2.0 de motorização. Pra vocês aí que interessam esse tipo de carro, vem pedindo no canal. Cleitão, mostra carro topado no feirão. Olha lá, família. Acabamos de encontrar e já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 93 é o ano, 2.0 motorização. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Se liga no interior desse carro. Muito conservado pelo ano. Mas o principal é agora, Cleitão. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? 20 mil reais, família. Isso mesmo. 20 mil reais. Você leva pra casa esse ômega GLS 93 2.0. completo de tudo. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 98715 0269. Família, se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra, esse Fiat Uno Fire. 2013 é o ano do carro. 1.0 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 2013 é o ano 1.0 motorização. Pra vocês aí que vêm no canal em busca desse tipo de carro. Acabamos de encontrar no feirão. Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Muito show de bola. O mesmo tem ar condicionado, viu família. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. 2013 é o ano 1.0 motorização. O principal é agora. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? R$ 12.500. Você leva pra casa esse Fiat Uno Fire 2003 1.0 com ar condicionado. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 9... 9849. 9849 3236. Família, se interessou pra esse tipo de carro, é só chamar o homem. Tamo junto. Pessoal, que bacana. Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jana Bezerra. Essa Meriva Maxi 2012 é o ano do carro. 1.4 é a motorização do carro. Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal. Acabamos de encontrar no feirão. Meriva Maxi 2012 1.4. O carro é completo de tudo, viu família. Pra vocês aí que tem interesse em carro espaçoso. Carro família. Vem pedindo no canal, comentando lá. Eu vejo, viu família. Quando vocês comentam lá. Olha lá família. Acabamos de encontrar no feirão. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá família. Se liga no interior desse carro. Muito show de bola. Mas o principal é agora. É a pergunta que não quer calar. Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? 23 mil reais. Isso mesmo. 23 mil reais. Você leva pra casa essa Meriva 2012 1.4. Completa de tudo. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 9. 9. 9.8. 5.2. 9.8. 5.2. 12.7. 12.7.8. Família. Se interessou. É só chamar o homem. Tamo junto. Família. Que satisfação. Acabamos de encontrar aqui mais um inscrito do canal. Que assiste nossos vídeos. Que gosta do nosso trabalho. E aí seu Luiz? Muito obrigado. Seu Luiz lá de Massaranduba. Muito obrigado, viu? Bom dia. De coração. Deus abençoe. E tamo junto. Quer mandar um abraço pra alguém, Salud? Um abraço pra Joaquim, Marcelanduba e Jado. O famoso Amado Batista. Olha lá. Tamo junto. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Juna Bezerra. Essa CB Twister. 2008 é o ano da moto. 250 é a motorização. Pra vocês aí que tem interesse em cima de moto, vem pedindo no canal. Leito. Mostra a relíquia no Feirão. Olha lá a família. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2008 é o ano. 250 a motorização. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Olha lá que vem pelo canal. Olha lá. O nome ligou a moto. Show de bola. Mas a pergunta que não quer calar. Qual o valor da moto? 6.500 reais você leva pra casa. Essa Twister. 2008. 250 cilindrada. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que vem pelo canal. É o 9. 9949. 9949. 6327. 6327. Família. Se interessou. É só chamar o homem. Vamos lá pessoal. Que bacana. Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra. Essa Broz. 150. Qual é o ano da moto irmão? 2009 é o ano da moto. 150 é a motorização. Pra vocês aí que tem interesse. Você tem que ter moto impedindo no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. Mas a pergunta que não quer calar Cleiton. Qual o valor da moto? 7.000 reais família. Isso mesmo. 7.000 reais. Você leva pra casa. Essa Broz. 150. 2009. Eu vou deixar o contato. Cas a gente interesse. Olha lá que vem pelo canal. É o 9. É o 9854. 5445. Família. Se interessou. É só chamar o homem. Vamos lá família. A gente aqui gravando aqui. No irmão Marco do Coco. Finalizando o vídeo. Acabou de chegar. Outro sorvete do amor. Que é irmão gêmeo né. Que coisa interessante família. Como é seu nome irmão? Damião. E o seu? Horme Damião. Oh rapaz. Que interessante meu irmão. Oh irmão. Mas gêmeo idêntico mesmo né. Oh meu irmão. Deus abençoe vocês meu irmão. Deus abençoe a vida. Olha se o senhor. Olha irmão Mar. Se o senhor no domingo não quiser vir. É só mandar o homem lá. E ele resolve na hora. E resolve na hora. Igual família. Olha lá. É que ele vai ficar no meu lugar. Quando Deus fizer a obra. É igual. Mesmo lá pra cá seu Corme. Mesmo lá pra cá. Pro pessoal de casa conhecer vocês. Família. Pra vocês que já conhecem. O nosso sorvetinho do amor. Nosso irmão. Nosso irmão Corme. E agora nosso irmão Damião. Pô meu irmão. Satisfação. Muito obrigado aí. Por poder conhecer você. Satisfação muito grande. Né irmão Mar. Amém. Eu não conhecia. Eu não sabia que o senhor. Era de um irmão gêmeo. Pô. Deus abençoe a vida de vocês aí. Viu. Porque não é fácil. Né irmão Mar. Né irmão Mar. Né irmão. Tá no solquente desse. Batalhando. Lutando. Pra levar o sustento. Pra sua casa. Honestamente família. Ó. Eu não. Hoje eu não tenho nada. Pra dar a vocês. Mas o que eu tenho. Eu te dou. Receba a benção. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoe a vida de vocês. Viu. Que vocês possam continuar nessa batalha firme e forte. Que Deus vai honrar você. Beleza meu irmão. É muito bom a gente poder ver irmãos unidos né. Irmãos unidos assim. Hoje a maioria dos irmãos é um intrigado com o outro. É. Mata pai. Mata filho. Mata pai. Mata mãe. E hoje aqui ó. Acabamos de ter a oportunidade de conhecer os irmãos gêmeos irmão. Corno e Damião. Muito obrigado. Fiquei feliz agora. Viu. Deus abençoe a vida de vocês. E tamo junto. Viu. Um dia eu quero ver você meu irmão. De posse de vitória. Irmão Cleito. A gente venceu viu. Porque Deus pode irmão. Eu não posso né irmão Marco. É verdade. No momento a gente não pode né. Mas Deus pode meu irmão. E vocês. É verdade. É verdade. E um dia meu irmão. Um dia eu quero ver vocês felizes meu irmão. Vocês já são felizes. É. Mas eu quero ver vocês de posse de vitória. Viu. Mais ainda. Muito obrigado viu. Tamo junto. Tamo junto. Graças a Deus meu irmão. É verdade meu irmão. Amém. Obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de vocês irmão Marco. Vamos finalizando né. Vamos finalizando esse vídeo. Por aqui. Quem gostou do vídeo. Deixa o like. Quem é novo. Tá chegando agora no canal. Peço a vocês aí família. Se inscreve no canal. Nosso canal é pequeno. É um canal humilde. Tá começando agora. Mas no nome de Jesus. A gente vai vencer. Viu irmão Marco. Deus abençoe a todos vocês. Que sempre para pra nos assistir. Nos dar essa moral. E comenta aí família. Qual a cidade que vocês estão nos assistindo agora. Deixa no comentário lá. Beleza. Tamo junto. E vamos que vamos. Chegamos. Chegou no feirão meu irmão. Não tomou uma guinha do coco. E nem água mineral. E ainda pessoal. Tem um sorvetinho do amor. Tu gosta que se apaixonou. Se quiser tomar um sorvetinho. Vem aqui pessoal. Vem aqui ó. Se apaixona na hora. É verdade. Ô menina. Tamo junto. Tamo junto. E Deus abençoe.